Alô amigos do Esporte ao Motor, a primeira edição do Regi Responde foi muito legal, eu gostei de fazer e por isso até preparamos mais uma rodada de perguntas feitas por vocês, incluindo os comentários feitos no primeiro vídeo. Bom, então peço para você se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e dizer que vem muito mais por aí, falando de tudo aquilo que você de fato gosta. Para começar essa rodada de perguntas tem uma bem legal do Luiz Paulo Masili, ele diz assim, Reginaldo, qual o piloto de Fórmula 1 mais completo, olha que difícil, que você já viu correr? Rapaz, essa é difícil para quem viu de perto as principais carreiras da Fórmula 1. Lamento não ter visto Jim Clark, por exemplo, na época nem tinha TV, mas acredito muito no que li sobre ele. Ayrton Senna, Schumacher, Alonso, Hamilton, Verstappen, esses são os mais importantes que a gente conhece, mas se você for analisar características de cada piloto, você vai encontrar em determinado piloto uma característica maravilhosa que não tem em nenhum desses aí. Existe isso também, então é uma resposta um pouquinho mais complicada, mas fica nesses que a gente conhece. Então, esses que a gente conhece, o que? Fora os da época antiga aí, os mais atuais, Ayrton Senna, Schumacher, Alonso e recentemente Hamilton e Verstappen. Ainda nesse tópico de os melhores da história, o Cales Bituque pergunta o seguinte, qual foi a melhor corrida de Fórmula 1 que você viu? Olha só, pra mim, os momentos que eu guardo com mais importância são as corridas que definiram títulos mundiais de brasileiros. Mas fora isso, muita corrida daquelas disputadas até a bandeirada foram bem importantes e a história registra isso. Por exemplo, em Monza, 1971, Peter Getting ganhou do Rony Petters por 10 milésimos de diferença. Nos Estados Unidos, em Indianápolis, 2002, Barrichello ganhou do Schumacher por 11 milésimos de diferença. Na Espanha, em 86, uma disputa Senna e Mácio Jerez de la Fronteira, o Senna ganhou por 14 milésimos. Lembro do outro da Áustria, do De Angelis e o Keck Rosberg, que eu estava ali e naquele fim de semana eu convivi muito com o Elio De Angelis, e ele ganhou a corrida do Keck por 50 milésimos. Essas são as diferenças pequenas, mas independentemente da diferença, teve corrida muito boa. Agora, lembrar é que são elas. No primeiro vídeo dessas perguntas, me fizeram uma questão pra me pedir pra eu ver quem era o piloto com mais vitórias sem título. E dessa vez o Eric von Rushten pergunta, qual foi o melhor piloto que você viu correr que não conseguiu um título mundial? Aí o mundo responderia, por exemplo, o Gilles Villeneuve. Eu, pessoalmente, gostava muito do Rony Peterson, esses dois, sem dúvida, fazem parte desses que não ganharam título. Mas quem mais bateu na trave, na verdade, e que merece essa resposta, merece ser o cara dessa resposta, é Rubinho Barrichello, duas vezes vice-campeão e uma vez terceiro lugar. A próxima pergunta é do Rafael Adolfo. Regi, nesses anos todos que você acompanha a Fórmula 1, qual, na sua opinião, foi a maior rivalidade entre pilotos? Isso aí eu acho até fácil responder. Na Fórmula 1 recente, tem o Hamilton e o Nico Rosberg, deram a impressão de ser uma das maiores rivalidades da história. E foi mesmo, mas somando esta, mais o que eu vi de Schumacher e Hackney, a atual Hamilton e Verstappen, interrompindo em 2022 exatamente porque o Hamilton não teve carro para concorrer de igual para igual para o Verstappen, mas olha, somando tudo, nada, nada, acreditem, nada se compara a Alain Prost e a Ayrton Senna nos anos de 88, 89. Correndo pela mesma equipe, aí a rivalidade era muito grande, dentro e fora da equipe. Depois de dois anos, eles terminaram de uma forma que não era bem, não se cumprimentaram, muito mais do que isso. Um cruzava com o outro sem olhar nos olhos do outro. Era um negócio incrível e olha que participava de reuniões com engenheiros juntos, né? Vamos lá, uma pergunta sobre a Fórmula 1 atual, é do John Games. Por exemplo, a pergunta dele, até onde pode chegar o Max Verstappen na sua opinião? Olha, essa é bem legal. O Verstappen já chegou longe e vai mais ainda. Com 25 anos de idade, já disputou 163 corridas, ganhou 35, fez 20 pôles, 77 pódios, inclusive um recorde de 15 vitórias no ano, que dificilmente será batido um dia. Então, faça uma comparação. Nos anos 70, por exemplo, a época do Emerson, com 25 anos, o piloto estava entrando na Fórmula 1. Hoje o Verstappen tem 25 com mais de 160 corridas. Ele é jovem ainda, só que com sete anos de experiência. Evidentemente, vai ainda fazer muita coisa. A dúvida é quanto tempo ele vai suportar essa vida de muita satisfação, claro, mas grandes privações. Várias vezes o Verstappen já deu a entender que não pretende continuar por muito tempo. Por exemplo, os 16 anos que Remington já tem, por exemplo, Verstappen deixa claro que ele não vai fazer isso. Imagine os 19 anos de Rubinho, os 20 de Alonso. O Verstappen parece ser e demonstra ser um cara que não vai ficar tanto tempo na Fórmula 1. Agora, passando da Red Bull para a Mercedes, temos a pergunta do Mead. Regi, você acha que é capaz o Russell superar o Remington e ganhar pelo menos um título? Ou vai acabar acontecendo o que aconteceu com o Bottas? Olha, a carreira do Russell será bem diferente do Bottas. Vamos lembrar que quando o finlandês veio para a Mercedes, o Remington estava no auge da carreira. Hoje, mesmo ainda sendo extremamente competitivo e sempre entre os melhores e até favorito na disputa pelos títulos, o Remington está entrando na fase de pensar em parar. Ele deixa claro isso. O que ele já teria feito, até acho que ele teria feito, se tivesse ganho o oitavo título no final de 2021. Quero dizer com isso que o Russell está para a Mercedes como o melhor substituto de Remington que ela já teve nas mãos. A briga entre os dois deve ser franca e aberta no campeonato. O Remington só será privilegiado se no finalzinho do ano ele estiver perto, mas assim muito perto, de ganhar o seu oitavo título. Mas o Russell é o cara que vai ser o Remington do futuro. Sem dúvida nenhuma, a Mercedes fez isso. A Mercedes criou o Russell e quando ela deu a chance que ele tanto pretendia, está aí. Um cara que já ganhou a corrida no primeiro ano de Mercedes, que disputou, chegou à frente do Remington no campeonato, que disputou pau a pau o número de vitórias, pódios, o Remington teve mais pódios. Largar na frente, o Remington largou mais vezes na frente, quase igual. Mas o Russell é um cara para vencer na carreira e ser o Remington do futuro, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Agora é o Roberto Oliveira que também faz a sua pergunta. Regi, mudanças tecnológicas podem justificar a queda de desempenho de Fátio e Ricardo? Eles não teriam conseguido adaptar seus estilos de pilotagem? Olha, é uma boa razão. Não dá para acreditar que eles teriam desaprendido de correr. Até porque a gente teve a vitória do Ricardo em 2021 em Monza, corridas recentes de Fátio em 2022 espetaculares. Óbvio que lutar diretamente contra companheiros jovens abala um piloto mais velho se ele começar a perder. Não foi o caso do Fátio que sempre andou muito mais do que o Lance Stroll em classificação, em corrida e tudo mais. Mas foi o caso do próprio Fátio na Ferrari, quando ele tinha o Leclerc como companheiro quase estreante e o Leclerc deu um banho nele. Essa é uma grande verdade. Quanto ao Ricardo, ele enfrentou simplesmente um Lando Norris, que é das maiores expressões atuais na Fórmula 1, embora ainda não tenha vencido corridos. Mas todo mundo sabe. É uma carreira que ainda promete muito. Para encerrar essa nossa segunda série de perguntas, separamos algumas sobre minhas experiências dentro da cobertura da Fórmula 1. Isso é que eu gosto de responder, algo que vocês perguntam muito e é um prazer contar mais. O Tiago Burdino, por exemplo, quer saber. Hoje você é reconhecido por todos os fãs de automobilismo e é ídolo dos repórteres e criadores de conteúdo no ramo. E na época que você começou, tinha algum repórter esportivo que era seu ídolo? Alguém em que você se inspirava? Sim, eu tinha muitos ídolos. Aqueles que eu via os nomes assinados em matérias de revistas especializadas. Mas era uma época que os jornais publicavam muito pouco de automobilismo. A gente tinha que esperar as revistas mensais e ler e reler aquilo o tempo todo. Mas nesse sentido, o Luiz Carlos Seco, esse sim, do Jornal da Tarde, foi aquele que eu quis seguir. E segui, entrei junto ainda, convivi muito com o Seco, aprendi muito com ele. E ainda hoje, Luiz Carlos Seco é considerado o pai de todos nós. Esse é o grande cara que, você perguntar para qualquer um da minha geração em diante, é Luiz Carlos Seco, que é o cara a ser lembrado. E o Rodrigo Vicente relembra uma história muito divertida que eu tenho ao longo da minha carreira, da minha trajetória. Certa vez, ele está dizendo, certa vez você falou que teve que narrar uma prova da Fórmula 1 GP da Alemanha de 82. Como foi isso? O que aconteceu? Bom, foi aquela época em que o Luciano Duvalli estava deixando a Globo, se mudando para a Band. Foi uma coisa meio repentina, logo depois da Copa de 82. E o grande prêmio da Alemanha era uma das primeiras corridas depois da Copa. E o Galvão estava entrando. Ele tinha acabado de entrar, ele fez a Copa de 82, mas não como titular ainda. Era o Luciano em primeiro lugar e depois ele. E o Galvão estava começando ainda e tinha muito futebol para ele fazer. Então, nessa fase de transição do Luciano Duvalli para o Galvão, algumas corridas foram feitas por narradores de rádio, da Rádio Globo, que foram se encontrar comigo, César Izzo é um deles, e grandes caras, fiz grandes amizades, fizemos um trabalho muito bom juntos. Mas, de repente, sobrou esse GP da Alemanha, que nessa discussão vai esse, vai aquele, vai esse, vai aquele, não deu tempo de mandar ninguém. Bom, resultado. Na véspera das corridas, nas vésperas, dois dias antes da corrida, eu já, eu já na Alemanha, aí me ligou o Tete Alfonso, que era, então, um tipo de diretor de esporte, ele era o assessor direto do diretor de esporte da Globo, falou assim, regia o seguinte, você vai narrar sozinho, narrar e comentar o GP da Alemanha. Ele esperou um pouquinho para ver a minha reação, falei assim, Tete, maravilhoso, estou feliz demais com isso. Ele falou, não, mas eu tenho algumas coisas para te dizer. Por exemplo, tem aqueles textos foguetes, o que são os textos foguetes? São aqueles que o narrador fala de vez em quando, então veja daqui a pouquinho, no Fantástico e tal, tal e tal coisa. Esses textos foguetes, nós não vamos, eu combinei, o Tete Alfonso disse, eu combinei com o pessoal, de não te passar isso durante a corrida. Te passar bem antes para você ter tudo escrito direitinho. Tá bom? Tá bom? Obrigado, Tete. Outra coisa, não falar muito com você. É claro que falar o necessário, te chamar a atenção de uma coisa, tem aquilo ali que a gente tem que falar, e o momento de você chamar os intervalos comerciais. Mas não ficar enchendo muito a sua cabeça, afinal de contas é uma coisa que você nunca fez. Imagine se fizeram isso, nem pensar. Durante a corrida, eles começaram a me passar texto foguete. Então eu estava narrando e escrevendo, veja daqui a pouco, no Fantástico, isso, 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 isso. O Tete ficou doido. E ao mesmo tempo, pessoas falando e me atrapalhando, que eu fazia até algumas pausas na narração, porque é uma coisa que eu nunca tinha feito. E vamos deixar bem claro, não é uma narração, e se um dia eu tiver que voltar a fazer uma ou outra, nunca será uma narração de narrador, como é a do Sérgio Maurício, como é a do Galvão, como é a do Luiz Roberto, a do Kleber Machado, aquela narração empolgada, que é aquilo com o qual vocês estão acostumados. A minha narração foi... Então o que eu tinha que fazer para narrar? Eu tinha que usar o que eu tinha de informações. E isso ninguém tinha mais do que eu mesmo, principalmente naquela época. E olha que não existia internet. Eu tinha as informações minhas mesmo, porque eu convivia muito com o pessoal da Fórmula 1. E eu tive que me basear nelas para fazer uma narração que era o tipo de narração que se fazia na Inglaterra, na França, se faz até hoje nos Estados Unidos, sempre em dois ou três comentando um com o outro. Eu tive que fazer aquilo, só que sozinho. Então eu narrava num tom de comentário, um pouquinho mais entusiasmado, e dava uma pausa e fazia um comentário do que o Kent Hill falou, do piloto Michele Alboreto, por exemplo. Então foi uma narração muito didática. Olha, eu gostei. Quem for ouvir hoje, por exemplo, o narrador, vai falar, não, não foi legal. Mas eu gostei do jeito que eu fiz, e quando eu voltei, eu recebi no Brasil muita gente falando, olha, eu acho que a Fórmula 1, isso até dentro da Globo, a Fórmula 1 merece um outro tipo de narração. Quem sabe se esse não é o caminho. Poderia até ter sido. Mas, enfim, é, acreditem, é um tipo de narração completamente diferente. Mas me deu um prazer enorme fazer, e olha, fui competente para levar a corrida até o final. Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço a todos que mandaram aqui as suas perguntas. Tenho certeza de que, ao longo das semanas, outras edições desse Regi Responde aparecerão, e a gente vai responder tudo. Peço para que seja muito mais sobre a minha carreira, e sobre uma entrevista, enfim, comigo. E se a pergunta ainda não foi respondida, deixe novamente nos comentários, para que possamos selecionar uma nova leva de dúvidas a serem esclarecidas. Por enquanto, eu fico por aqui. Faltando um mês para a nova temporada da Fórmula 1. Parecia que não ia passar esse tempo todo, né? Mas ainda tem muita coisa boa para sair aqui no canal. Por isso, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, e, claro, curtir esse vídeo e todos os outros. Um grande abraço a todos, gratidão mesmo, e até a próxima.